Que amor é esse que devolve a vida Dando sua vida pra salvar você Que amor é esse que deu vista ao cego Uma só palavra ele pode ver Que amor é esse que apaga o passado Perdoa pecados, te faz renascer Que amor é esse que derruba as barreiras E te faz vencer O amor é Jesus Cristo em sua vida Não há quem possa nesse mundo apagar Nos faz uma criança nos enchendo de esperança Por saber amar O amor transforma a sua vida agora Basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito Se contigo o amor está Que amor é esse que devolve a vida Dando sua vida pra salvar você Que amor é esse que deu vista ao cego Uma só palavra e ele pode ver Que amor é esse que apaga o passado Perdoa pecados, te faz renascer Que amor é esse que derruba as barreiras E te faz vencer O amor é Jesus Cristo em sua vida Não há quem possa nesse mundo apagar Não há quem possa nesse mundo apagar Nos faz uma criança nos enchendo de esperança Por saber amar O amor transforma a sua vida O amor transforma a sua vida agora Basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito Se contigo o amor está O amor está O amor transforma a sua vida Eu não lembro o amor transforma a sua vida O amor transforma a sua vida O amor transforma a sua vida O mundo caminha a passos largos pro abismo A guerra, a peste, a fome é o que o assolam sem parar Se aprofunda na pobreza, na miséria do pecado E não quer a santa voz de Deus escutar São tantos os pregadores que estão na terra avisando Que a Cristo em breve vem com o seu povo santo Se faz de surdo só para não ouvir Pois quando o clarim no céu tocar O povo da terra vai subir e esse mundo vai chorar Aonde está o meu irmão, minha mãe, eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Amigo, se porventura estás me ouvindo Nunca, nunca desprezes a mensagem do Senhor Não se aprofunde na pobreza, na miséria do pecado Nunca deixes de ouvir a santa voz de amor Escuta esta mensagem do céu que está te alertando Que Cristo em breve vem com o seu povo santo Não se faça de surdo só para não ouvir Pois quando o clarim no céu tocar O povo da terra vai subir e você poderá ficar Aonde está o meu irmão, minha mãe, eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Se a cidade é murada, Deus derruba muro pro crente entrar Se está anoitecendo, Deus para o sol pro crente guerrear Se o gigante desafia, Deus usa menino para derrotar Se tem profeta na cova, leão não consegue se alimentar Se faraó vem amado, Deus usa o controle remoto do céu Dividiu o mar vermelho e a pé e sem chutos passou Israel Para ao entrar no mar, Deus usa o controle de novo É assim que Deus trabalha, Deus prova mais honra a pé do seu corpo É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair A maneira que Deus age a mente humana não pode entender O fraco é quem vence o forte, tem coisas da Bíblia que só crente tem Trezentos homens de guerra venceram batalha de treinta e dois mil Uma jumenta falou com o profeta de Deus e o profeta ouvi Onde o profeta de Deus orou certo dia para não chover E sete anos depois ele orou novamente pra chuva descer Com o mesmo controle remoto, Deus ouve a oração dos seus É assim que Deus trabalha, Deus prova mais honra a pé do seu corpo É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Foi lançada a promessa que nos fez o Senhor Foi pregado o Evangelho a todo pecador Aqueles que aceitaram com Jesus vão subir Você que rejeitou, ficará gritando Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Se no livro da vida, seu nome não está Você anda perdido, nesse mundo a vaga Se te falo de Cristo, o que faz é sorrir Se ficar desse jeito na vida de Cristo não pode subir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Apatai-vos de mim Apatai-vos de mim, vos não conhecerei O seu nome escrito, aqui não encontrei Os que aqui chegaram foram meus descristãos Eu chamei pelo nome para morar na celeste mansão Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subiu Foi, numa noite tão linda Que eu conheci você Eu, caminhava tão triste Sozinho Pelas ruas da cidade Mas, de repente eu te encontrei E baixinho com você falei Eu, não mereço o seu calor Mas preciso do seu amor Foi bom te conhecer Te conhecer, Jesus Foi bom te encontrar Te encontrar, Jesus Jamais vou te deixar Não faz sentido A minha vida Longe de ti Longe de ti Longe de ti Só, só você pode me entender Só você pode me compreender Na solidão que eu estava vivendo Só você podia me ajudar Não, nunca mais eu te deixarei Quero sempre ao seu lado ficar Minha vida se transformou Quando eu conheci Quando eu conheci o Senhor 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 Foi bom te conhecer, Jesus Foi bom te conhecer, Jesus Te encontrar, Jesus Jamais vou te deixar Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido A minha vida A minha vida A minha vida Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti Foi bom te conhecer Te conhecer, Jesus Foi bom te encontrar Te encontrar, Jesus Jamais vou te deixar Não faz sentido A minha vida Longe de ti As vezes nós passamos Por tantos problemas A nossa fé fica tão pequena Pensamos até em desanimar Paulo diz Quando estou fraco É que estou forte Cristo venceu a própria morte Na dura cruz Para nos salvar Paulo diz Quando estou fraco É que estou forte Cristo venceu a própria morte Na dura cruz Para nos salvar Lança a tua rede em alto mar Nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro Lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar Se as altas ondas Querem te afogar Faça como Pedro Lança a rede no mar Deus transforma toda a tristeza em alegria Faz nascer um novo dia Te faz sentir um vencedor Desemboca o vaso Enche de azeite Enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus Quem impedirá Desemboca o vaso Desemboca o vaso Enche de azeite Enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus Quem impedirá Lança a tua rede em alto mar Nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro Lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar Se as altas ondas Querem te afogar Faça como Pedro Lança a rede no mar Faça como Pedro Lança a rede no mar Agradeço ao Senhor Sua presença aqui neste lugar Porque vejo anjos passeando Pra lá e pra cá O banquete exposto A mesa para nos servir E o fogo queimando O pecado posso ver cair Na igreja eu contemplo Um homem vestido de branco E tocando a sua enfermidade Ele vai curando O contato que temos com Deus É somente a fé É por ela que eu posso ver Jesus como Ele é Lindo 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 Maravilhoso É o Senhor Jeová Sinto Sinto o perfume de Deus Aqui neste lugar Sinto Sinto o vento que leva pra longe E os pecados meus Senhor que cura a ferida Faz renascer minha vida Lindo é o Filho de Deus Na igreja eu contemplo Um homem vestido de branco E tocando a sua enfermidade Ele vai curando O contato que temos com Deus É somente a fé É por ela que eu posso ver Jesus como Ele é Lindo 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 Santo Maravilhoso É o Senhor Jeová Sinto Sinto o perfume de Deus Aqui neste lugar Sinto Sinto O vento que leva pra longe Os pecados meus Senhor que cura a ferida Faz renascer minha vida Lindo é o Filho de Deus Pra que ficar sofrendo desse jeito Amigo nessa vida ninguém é perfeito Deus conhece o mais profundo do teu coração Os seus erros te atormentam tanto Você fica triste lamentando Pensando não ter pra tua vida a solução Deixa essa tristeza ir de um lado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que Ele Nenhum amor vai superar o dEle Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que Ele Nenhum amor vai superar o dEle Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer Deixe essa tristeza ir de um lado Deus apaga todo o seu passado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que Ele Nenhum amor vai superar o dEle Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Mais uma vez Te apresento Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer 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 Outra vez Perdido em um sonho colorido Eu te rejeitei Ilusão Senhor, como sofreu meu coração Ah, como eu chorei Outra vez Eu vi o que era belo se acabar Que decepção Me enganei Por isso estou aqui, Senhor Voltei pra te pedir perdão A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora De te preciso Mesmo quando andei perdido Sei que não me abandonou E faz descer sobre mim Descer sobre mim O seu Espírito Senhor, passeia aqui Passeia aqui Fala comigo Senhor, me faça sentir Nos faça sentir Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora Eu te preciso Eu te preciso Passeia aqui Passeia aqui Passeia aqui Fala comigo Passeia aqui Passeia aqui Minha vida Minha vida foi uma procura Com a verdade Com a alma cheia Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu Calado Todos os momentos A realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar esse passado Triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fundo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços De poder A realidade O que eu queria Ela nascer Ela nascer De novo Apagar esse passado Triste Do meu coração É enxugar É enxugar as lágrimas Que ainda rolam Do meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Então Queima Jesus Queima 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 toda a amargura Limpa Jesus Deixe Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fundo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços De poder Não consigo Mais ficar aqui sozinho Triste e solitário Longe de você Não consigo suportar esta saudade Sem o seu amor eu não posso viver Jesus, eu quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Não consigo esquecer Nem um pouquinho Os momentos que passei juntinho De você Ainda sinto na minha alma o desejo Quero te louvar, te amar, te engrandecer Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar O amor apaga o passado Deslumbra o futuro que a gente sonhou O amor retira as intrigas e curas Feridas que o tempo deixou O amor nos faz O amor nos faz uma criança Cheia de esperança Cheia de esperança Querendo lutar O amor acaba com o tédio É o melhor remédio Pra não odiar O amor apaga o passado Deslumbra o futuro que a gente sonhou O amor retira as intrigas E cura as feridas Que o tempo deixou O amor nos faz O amor nos faz uma criança Cheia de esperança Querendo lutar O amor acaba com o tédio É o melhor remédio Pra não odiar Pra não odiar O amor sempre nos surpreende Feliz e contente É quem pode amar É quem pode amar O amor derruba as muralhas Que nos atrapalham A Cristo chegar O amor traz bem perto a distância Quem tem fé alcança É só confiar O amor é a dádiva de Deus Entrega aos filhos seus Então vamos amar Então vamos amar O Deus que eu conheço O Deus que eu conheço Faz uma montanha E derrete a cera O Deus que eu conheço Faz uma montanha Vira em poeira O Deus que eu conheço Fez uma criança Matar um gigante Mandou com Elias Mandou com Elias Ouviu Jeremias A todo instante Usando Moisés Abriu um mar vermelho Com uma vara O Deus que eu conheço É um Deus que fere E também Que será Quando Deus quer da vitória Ninguém pode impedir Muda o curso da história Quando Ele quer agir Faz o fraco Fica forte O gigante vira o chão Quando o crente está orando Logo vem o anjo Com a bênção na mão O Deus que eu conheço O Deus que eu conheço É fiel poderoso Não perde batalha Foi com Josué Venceu Jericó Derrubando a muralha Tideão venceu Com trezentos homens Uma multidão O Deus que eu conheço Faz um derrotado Virar campeão O Deus que eu conheço Faz até dos ventos Dos seus mensageiros E dos seus ministros Faz um fogo Abraça a dor Quando Ele quer Abre, fecha a porta E despedaça a lança E os seus interesse Esquece de olhar Por nós Ele jamais Se cansa Quando Deus quer A vitória Ninguém pode impedir Muda o curso da história Quando Ele quer agir Faz o fraco Fica forte O gigante vira o chão Quando o crente está orando Logo vem o anjo Com a bênção na mão Quando o crente está orando Logo vem o anjo Com a bênção na mão Eu e você Somos a flor O mais lindo ser Que Deus criou Eu e você Amor sem fim Foi Deus quem fez Você pra mim Eu orei e pedi a Deus Pra ter você aqui Tantos sonhos planejei Pra te fazer feliz Na imensidão da vida Fui te procurar Na certeza Na certeza de que Ia te encontrar Na medida certa Pra me entender Num piscar de olhos Deus trouxe você Quando o meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fez renascer a luz Um presente de Jesus Eu e você Somos a flor O mais lindo ser Que Deus criou Eu e você Amor sem fim Foi Deus quem fez Você pra mim Eu orei e pedi a Deus Pra ter você aqui Tantos sonhos planejei Pra te fazer feliz Na imensidão da vida Na imensidão da vida Fui te procurar Na certeza de que Ia te encontrar Na medida certa Só pra me entender Um piscar de olhos Deus trouxe você Quando o meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fiz renascer a luz A minha humilde oração Desvenecer a luz Um presente de Jesus 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 Quanto tempo te conheço e você do mesmo jeito Mergulhada teu pescoço nesse poço de ilusão Esta droga tá te autodestruindo tão depressa E você nem percebe que está na contramão É uma pena tanta vida reduzida a quase nada Tantos sonhos fracassados nem você sabe porquê Porém Deus tem a resposta para esse teu problema E oferece a chance de mudar o teu viver Quanta gente que outrora se diziam teus amigos Porém só te conduziu e te deixou no lamaçar Muitos quando envolvidos pelas trevas se sentiram Correndo eles fugiram Mas você se deu mal Ficando e ficou sozinho nesse cativeiro Porém Deus te abre uma porta Vem pra cá Tu estás caído, oprimido, só falando em mal de mim O meu Deus é vida, hoje vai te levantar Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus te abrigar Faz dessa história um salto pra vida Pode ir da morte, Deus quer te encontrar Essa trava que bloqueia tua vida e tua mente É um laço que satã jogou só pra te destruir Tudo isso é uma farsa, pois a paz você não sente Queime essa ideia Não me espere ver seu fim A viagem imaginária já não faz tua cabeça Esse papo tô ligado, bicho, eu tô numa legal Hoje em nome de Jesus esta linguagem você esqueça Há no sangue de Jesus poder pra derrotar o mal Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus se abrigar Faz dessa história um salto pra vida Pode ir da morte, Deus quer te encontrar Sai desse abismo, hoje Deus te convida Sai desse abismo, hoje Deus te convida Vem hoje ainda em Jesus se abrigar Faz dessa história um salto pra vida Pode ir da morte, Deus quer te encontrar Sabe quantas vezes eu bati e senti Sua porta Repetindo a mesma nota outra vez Mas você fechou bem forte o coração Nessa sua indecisão Já não sabe o que fazer Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo É a falta do Senhor Mas quem sabe o dia eu ainda veja Da semente que plantei nascer a flor Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar de tanto amor Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo É a falta do Senhor Mas quem sabe o que fazer Mas quem sabe o dia eu ainda veja Da semente que plantei nascer a flor Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar Nesse dia vou chorar de tanto amor Mas quem sabe o dia eu ainda veja Da semente que plantei nascer a flor Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar Nesse dia vou chorar de tanto amor Nesse dia vou chorar de tanto amor Não pude chorar de tanto amor Não pude chorar de tanto amor Faltaram minhas lágrimas Não pude gritar Embargar da minha voz Não pude geler A dor não deixou Porém nada me impediu O inimigo até insistiu Mas eu dei glória Glória no céu Glória no céu Glória na terra Em alto mar Glória na igreja Nunca posso sentir A glória de Deus Glória na alma No coração Dentro de mim Glória também Sinta aqui A chequei na tebe Não revidei Afronta sofrida Não reclamei A dor da ferida Com o seu almejado Faltou para mim Porém nada me impediu O inimigo até insistiu Porém eu dei glória Glória no céu Glória na terra Em alto mar Glória na igreja Glória na igreja Posso sentir A glória de Deus Glória na alma No coração Dentro de mim Glória também Sinta aqui A chequei A chequei na tebe Glória também Sinta aqui A chequei na tebe Glória A chequei na tebe A chequei na tebe Glória A chequei na tebe Me diz agora Filho meu Qual o motivo Por que te sentes Tão sozinho Nesta dor Se a tempestade Que a sola te assusta Não temas Pois estou contigo Na aflição Todas as dores Cicatrizes da tua alma Desfaço agora Como a nuvem Que se passa E nos meus braços Sentiras meu acalento E de todo sofrimento Livre estás Pois sou teu Deus Sou eu Que está contigo Agora nessa luta Dos laços e embaraços Eu te livro Contempla pela fé Tudo passou Sou eu Quem faz brilhar a luz Do novo dia Renova as suas forças Cada dia Não temas Sou teu Deus Sou teu amigo Me diz agora Filho meu Qual o motivo Por que te sentes Tão sozinho Nesta dor Se a tempestade Que a sola Te assusta Não temas Pois estou contigo Na aflição Todas as dores Cicatrizes da tua alma Te desfaço agora Como a nuvem Que se passa E nos meus braços Sentiras meu acalento E de todo sofrimento Livre estás Pois sou teu Deus Sou eu Sou eu Que está contigo Agora nessa luta Dos laços e embaraços Eu te livro Contempla pela fé Tudo passou Sou eu Quem faz brilhar a luz Do novo dia Renova as suas forças Cada dia Não temas Sou teu Deus Sou teu amigo